Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É isso mesmo, estou de volta com os vídeos aqui no canal no YouTube. De segunda a sexta, a partir de hoje vai ter vídeo pra vocês. Então, já se inscreve no canal pra você não perder nada, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pouco das skins novas que foram lançadas no PBE hoje. Na real, você vai estar nesse vídeo, então, ontem. Uma das skins é a skin da Ash Campeonato. É isso mesmo, esse ano a skin Campeonato será da Ash. Então, bora entrar no PBE e conhecer um pouquinho mais dessas skins. Vamos lá, galera. A primeira skin que eu quero mostrar pra vocês é da Cassiopeia Eternum. É assim que está o nome aí, Cassiopeia Eternum. Vamos começar então com o Ctrl-1 dela, primeiro taunt. Tá pulando. Taunt 2 dela. O 3, que é a dança. Dancinha da Cassiopeia. Cassioloira virou Cassiovermelha. E a risada dela. Temos também o Recal da Cassiopeia. Vamos ver. Ela pega ali o bichinho. Nossa, velho. Ela bate fogo nele e transforma ele. Olha! Maluco! Ela transformou ele num bagulho muito louco. Caramba, que absurdo. Gostei, gostei. Vamos ver então as habilidades agora da Cassiopeia. O veneninho dela o quê? Aí, ó. Roxo. Muito legal. Fica ticando de novo. Lá do outro lado. Pra vocês verem fora do personagem, né? Fora do boneco. W dela, que é o Miasma. Nossa, muito bonito. Nossa, olha. Lindo, lindo. A Miasma dela nessa skin ficou maravilhosa. Muito bonito mesmo. Presas duplas. Vamos ver o E dela. Aí, ó. As presas saem, né? De maneira meio vermelha e roxa. Vocês podem ver. E agora vamos ver o seu Ultimate. Nossa, bonito também. Vou até colocar mais bonecos aqui, ó. Mais bonecos inimigos. Pra gente usar o Ultimate da Cassiopeia. Ó, muito bonito. Muito bonito. Mais uma vez, pra gente finalizar o Ultimate da Cassiopeia. Maravilhoso. Gostei bastante dessa skin da Cassiopeia. Vamos ver a Cassiopeia morrendo? Aqui. Vamos ver ela morrendo. Pra saber como é que se muda muita coisa, né? De skin pra skin. Aí. A morte da Cassiopeia. Ela some, né? Você não consegue mais ver a Cassiopeia ali no mapa morta. Essa é a Cassiopeia Eternum. Agora vamos conhecer a Ash Campeonato também. E a segunda skin que eu quero mostrar pra vocês é da Ash Campeonato. Todo ano tem uma skin campeonato aí para o Mundial de League of Legends. E a desse ano é da Ash Campeonato. Como vocês podem ver. Como vocês podem ver. Eu vou fazer aqui o Taunt 1 dela. Pra vocês verem. Taunt 2. Quem é que faz um arco de gelo? Quem é que faz um arco de gelo? A dança dela não mudou. É a mesma dança. E a risada dela. E esse, galera, é o Recalda Ash Campeonato. Atira umas flechas pra cima. Faz um trono com seu arco. Feito de armas ali. As flechas caem. E ela vai como uma rainha em direção à base. Vamos ver as habilidades. Começando com os ataques básicos. Eu coloquei aqui campeão. Muito bonito. Sai uma flecha diferente aí, né? Com cor dourada com azul. Muito bonita. Temos também o Q dela ativado. Aí, ó. Vocês podem ver. Nossa, muito bonito. Muito bonito também. Fica mais azul, né? O Q ativado dela, ó. Com ataque speed máximo, né? 2.5. Mas tá aí. Esse é o Q dela ativado. O W dela. Ali, o mesmo estilo, né? De flecha. Acaba saindo ali. Azul com dourado. Vamos ver o drone dela aqui. O Ezinho. Voando. Bonito também. É uma águia meio azul com dourada. Aí, ó. Podem ver. Vou jogar aqui para a expressão. Vamos acompanhando. Aí. Bonito também. E o Soul Mate. Vou colocar mais de instante. Para dar espaço para ver. Uma flecha muito bonita. Também azul com dourada. Muito, muito bonita. Este campeonato. Tá muito, muito legal. Vamos ver se muda a morte dela. Vamos até lá. Vamos ver, então, a morte da Ashe. Como vai funcionar aí. Como é que vai ser. Se vai ser diferente da Ashe normal. Para essa skin. Aí. Essa é a morte dessa skin da Ashe campeonato. A skin da Ashe campeonato acabou de sair no PBE. Então, deve sair logo mais também no servidor oficial. Para todo mundo poder comprar. Lembrando que o Mundial de LOL está chegando. Começa dia 23 de setembro. Por isso, a skin já está aí. Pronta para vocês. Essas foram as duas novas skins que estão no PBE. Que foram lançadas ontem. E eu já estou trazendo aqui para vocês darem uma olhada. Beleza? Se vocês querem mais vídeos como esse. De coisas do PBE. Coisas novas que saem lá antes. Que é um servidor de teste aí da Riot Games. Vocês podem deixar o like aí no vídeo para eu saber. E deixem também nos comentários o que vocês querem que eu traga. Beleza? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de clicar aqui. Vão ter mais dois vídeos para vocês assistirem. E claro, de se inscrever no canal. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Fui! Fui!